Fala galera, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Bem-vindos ao canal, esse é o canal Vlogar. A gente tá aqui em mais um vídeo e hoje o vídeo é de drone. Aquele gordinho ali da frente, ó, é o Alessandro, do Drone Carioca. Vou deixar um cardzinho aí, ó, com o vídeo dele, que ele lançou aí no canal dele semana passada sobre o Acedai. E a gente tá fazendo um voo aqui hoje, voltamos ao Rio Guandu. Você que não viu ainda o primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre o Rio Guandu, eu vou deixar um cardzinho aí. E aí você dá uma assistida depois e vê como é que foi aí esse nosso passeio pelo Rio Guandu. E hoje ele foi ali pra frente, ele tá sobrevoando por aí por cima do rio, né? Que ele vai fazer um... tá fazendo uma matéria aí, fez uma matéria muito bacana aí sobre a privatização da Acedai. Aí eu vou tentar evitar de ir lá pra direita, que o drone dele virou à direita aqui agora há pouco. E eu vou seguir aqui pela esquerda. Aí tem aqueles dois tubos ali. Dá uma vontade de passar ali no meio, cara, mas eu não passo porque... Sabe como é que é, né? Se tiver alguma linha de pipa, algum cipó, alguma coisa pendurada ali, às vezes quando a gente tá aqui no sol, assim embaixo do sol gravando, a gente não tem uma visibilidade 100%. A menos que seja FPV, né? Com óculos FPV. Mas aí é outra história. Eu vou... Pretendo fazer um voo com óculos FPV depois. Mais lá pra frente, ali à direita, qualquer dia desse eu vou lá e vou gravar pra vocês. Tem umas ilhazinhas ali e tem uns barezinhos ali, né? Uns quiosques ali na beira do rio. E ficam várias canoas ali encostadas. Uma parada bem... Bem diferente, que eu não sabia que tinha no Rio Guandu nesses anos todos. Eu fiquei sabendo aí, no outro dia, quando eu fui por aí, né? Fui dar um passeio ali e encontrei isso. Eu tava dando a pedalada. Aí, ó... É ali, é pra cá, ó. O rio, ele parece que ele... Ele tem uma bifurcaçãozinha ali, né? Lá embaixo, olha lá. Ó, lá pra cima ali, ó. Tá vendo? Lá em cima, lá embaixo, tem uma... Tipo uma ilhazinha lá. É naquela mediação ali, o lugar que eu falei pra vocês. E o Alessandro tá sobrevoando por ali. Com o Air 2 dele. O Mavic Air 2 dele. E eu tô estudando aqui a possibilidade. Talvez o meu drone, meu perdigoto, né, cara? Batizado assim, ele vai embora. Tô pra fazer aí um upgrade, uma mudança aí de drone. Então, o meu bichinho tá pra ir embora aí. Talvez, talvez. Não é nada certo ainda. Tô estudando a possibilidade aí de... Fazer um upgrade aí. Por conta do... De trabalho e tudo mais. E aí, ó. Aqui é onde o bicho pega no Rio Guandu. Acho que a parte mais... Mais traiçoeira do Rio é aqui. Aí tem um carinha ali em cima. Lá no canto esquerdo pescando. E aqui... Ih, caraca. Olha isso, cara. Aí, é muita coragem. Seu camarada... Seu camarada... Olha o que que o camarada... Tá... Tá... Pera aí. Tá pescando. Tá pescando ali. Ih, rapaz. Tá puxando ali agora a tarrafa. Será que ele pegou alguma coisa? Eu acho que pegou, hein. Olha lá. Tá botando lá na pedra. Acho que pegou um peixinho ali, cara. Será que eu consigo descer mais um pouco? Pera aí. Deixa eu virar aqui pra vocês não ficarem vendo de cabeça pra baixo. É... Acho que pegou... Aí, pegou um peixe. Botou no saco. E vai jogar de novo. Ih, rapaz. O cara conseguiu pescar. Rapaz, mas olha a cor da água, né? E a coragem dele, né? Porque se ele pegar aí uma... Uma alta, uma cheia desse rio aí. Ou se pegar uma... Alguma cheia repentina, né? Do rio. Cara, essa água leva ele embora. Tem um pessoal ali... Opa! Ih, rapaz. Tem um pessoal ali no cantinho ali, ó. Tudo de branco ali. Fazendo alguma coisa aí no rio. Essa aí é a ponte, ó. Ponte do rio Guandu. Rapaz, quando passa o caminhão aí, esse bichinho treme. Essa pontezinha aí treme, rapaz. Acho que o povo que tá ali em cima deve ter sentido essa... Essa vibração aí. Rapaz, eu tô aqui olhando. Eu tô com a vontade de passar aqui por baixo da ponte. Não sei. Se eu tivesse com um FPV aqui, eu acho que eu encararia. Deixa eu descer mais um pouquinho. Não sei se... Ah, cara. Não, não vou tentar isso, não. E nosso amigo tá aqui pescando, ó. Jogou de novo ali a tarrafa. Tá puxando. Ih, rapaz. Aí, acho que pegou alguma coisa, hein. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Olha lá. Mas o nosso objetivo hoje não é ficar vendo... Opa! Passou um bichinho voando aqui. Nosso objetivo hoje não é acompanhar a pesca, não, né. Antes que a bateria acabe... Vamos tentar chegar ali na estação de tratamento aqui do Guandu. A primeira estação ali, né, que faz a... Que recebe ali a água, né, do Rio Guandu. Essa água aí bem... Bem sujinha, né, que a gente... Que chega na nossa... Que chega ali naquela estação, vai pra outra... E chega aquela maravilha na nossa casa, né. Aí, a gente tá aqui, ó. Tá vendo aí na frente o carrinho branco? Aí, sequia branco aí, ó. A gente tá aqui. Na sombra aqui. Aí, eu aqui, ó. Tô bem aqui embaixo, aqui, ó. Aí, do meu lado aí, o... O Dudu, meu filho, meu cunhado. O Gordinho, o Alessandro. Nosso amigo do Drone Carioca. Aqui, ó. Tem uma tubulação da Sedai. Rapaz, o bicho tá... Bem que o bicho tá todo enferrujado já. Essa tubulação, eu lembro dela, cara. De quando eu era pequeno, que... Jorrava água aí, nesse suspiro dela, lá em cima. Vocês querem saber onde é? É ali, ó. Ó. A escrita ali, Sedai. Ó como é que o bicho é alto. Aí, bem ali, ó. Jorravam água aí. Esguichavam água, né. Aí, por cima. Antigamente. Nesse daí, acho que ele não funciona. Eu não vejo mais o funcionamento há muitos anos já. Se você viu aí, ó. Coloca nos comentários. Quando é que você viu? A última vez que você viu esse suspiro funcionando aí. Tá? Aí, ó. A gente vai descer. Eu vou ali. Chegar naquela... Primeira estação ali. Que recebe aqui a água. Que passa aqui por baixo. E vai lá pra dentro do... Vai lá pra aquela... Aqueles... Aquelas piscinas ali, né. Aqueles reservatórios ali. As que são... Que passam por uma bomba, né. Que faz a sucção e joga lá pra outra extração de tratamento da Sedai. Então, vamos chegar lá. Aqui à direita a estrada Rio-São Paulo. Né. A gente tá aqui no quilômetro 39. E aqui, ó. Olha lá. Tem um carrinho ali. Ali dentro. Acho que já tem pessoal ali. Olha aí, cara. Olha como é que a água chega aqui. Né. Rapaz, bem... Bem crítica, né. Bem suja, cara. Olha. Né. Aqui à direita, ó. Tem um... Tipo um ladrão. Não sei. Deve ser pra escoar água ali quando... Pra não transbordar aí, né. Aí... Tem ali... Deve ser a casa de máquinas ali, né. E aqui à esquerda tem um... Transformadores ali da Light. Ué. Tem um... Uma árvore seca. O que que é isso? Que isso, cara? Cara, olha só. A condição dessa água. Olha isso. Rapaz. Por que que tem essa água que tá aqui em cima, hein? Por que essa água tá nesse... Nesse tanque. Será que eles puxam e jogam pra lá? Estranho, né? Que doido, cara. Vocês viram que a água tá suja? Então é isso, galera. Eu vou... Vou retornar aqui. Tá faltando aqui o meu voo. Por enquanto aí, é só. Eu tenho um vídeo muito mais completo aqui no canal do Drone Carioca. Que ele fez, tá? Que é mais uma reportagem muito bacana. Então, galera. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Isso é muito importante, entendeu? Ativa a notificação ali, o sininho. Tá? Que às vezes você fica sabendo desse vídeo aí pelo Instagram, pelo Facebook. Mas é bom você ficar inscrito no canal pra você saber quando tem alguma novidade. Entendeu? Que às vezes nem sempre eu tô compartilhando aí nas redes sociais. Então é isso, galera. Obrigado aí por terem assistido até aqui. Fiquem ligados aí que toda semana tem vídeo novo aí pra vocês aqui no canal. Tá bom? Deixa eu baixar aqui o bichinho agora. Vou abaixar o Mavic agora e vou finalizar meu voo aqui enquanto o Alessandro tá partindo pra lá com o Air 2 dele. Valeu, galera. Então, a gente se vê por aí. Tamo junto. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.